Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bom, estou trabalhando com vocês a disciplina de didática no curso de pedagogia na modalidade à distância da Unicentro e nesta aula eu irei fazer uma discussão acerca do que é ensinar, aprender, uma questão didática. Então, ensinar e aprender são processos que deveriam acontecer de forma articulada e envolvem muitas reflexões com base em teorias do conhecimento que nos auxiliam a dar suporte à organização do nosso cotidiano como professores, o nosso cotidiano pedagógico com os nossos alunos. Nos auxiliam nessa base de pensarmos métodos, formas de avaliar, formas de relação, de interação com os nossos alunos e alunas. Então, há, portanto, uma epistemologia do saber docente. Então, há uma teoria do conhecimento que embasa as práticas, que embasa as nossas ações, porque todos nós, como professores, temos uma forma de pensar a respeito do que é ensinar e aprender. E essa forma de ensinar sobre o que é ensinar e aprender se revela no momento em que nós iremos planejar as nossas atividades, a forma como nós iremos conduzir as nossas ações lá com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, e também como nós vamos avaliar esse processo. Se nós teremos uma visão mais de reprodução desse conhecimento, se nós teremos uma visão de acompanhamento de todo o processo, se nós estamos acompanhando esses alunos no sentido de ajudá-los a retomar conteúdos, situações de aprendizagem. Então, tudo isso, como eu disse, revela uma forma de pensar sobre o que é ensinar e sobre o que é aprender. Então, esses elementos, eles são discutidos no âmbito da disciplina de didática, justamente para que nós, de alguma forma, comecemos a pensar, a refletir, sobre o que é ensinar e aprender. Então, eu trago aqui para vocês uma charge de Kino, onde tem um diálogo da Mafalda com o Manolito. Então, ele diz assim, Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com um freguês? Então, essa charge denota para nós uma concepção de ensino e também de aprendizagem dessa professora. Então, a professora escreveu péssimo. E nós podemos imaginar que esse aluno esteve todos os dias na escola. Então, o que ele aprendeu? Então, muitas vezes, a concepção de ensino que permeia esse tipo de relação professor-aluno-conhecimento está calcada na tendência tradicional. Que vê o aluno como alguém passivo, ou seja, que só recebe o conhecimento. Então, é uma relação vertical, porque o professor é que detém esse conhecimento e vai verificar se o aluno realmente foi capaz de reproduzir esse conhecimento numa prova, por exemplo. Então, essa tendência tradicional, ela esteve e em alguns momentos ainda permanece na prática pedagógica de muitos professores. Quando não há o espaço para a participação das crianças, quando não há espaço para que os saberes dos alunos, como nos coloca o Paulo Freire, possam ser considerados nessa relação professores-alunos e conhecimento. Nós também temos uma outra vertente, quando nós falamos das tendências liberais, o ensino ou a tendência tecnicista. Então, com esse viés da eficiência, da modelagem do comportamento do aluno, com base numa teoria de Skinner. Então, o foco, tanto da formação docente quanto da prática docente, está nos procedimentos do ensino, para a transmissão e recepção do conhecimento. Então, quanto melhor for o planejamento em termos de eficiência, para se fazer esse planejamento, para se pensar nos objetivos, melhor será essa eficiência em termos da recepção dos alunos. Então, era isso que se pensava nessa proposta. Aí, nós temos uma aprendizagem, então, um aprender, baseado ao desempenho que cada um pode ter. Então, quer dizer, se nós pensarmos dessa forma, existe muita desigualdade no ensino. Então, nós tivemos algumas leis educacionais que muito demonstraram essa tendência tecnicista, que foi a 5.540 de 1968 e a 5.692 de 1971. Mas, num outro viés de pensarmos a prática pedagógica, nós temos, por exemplo, a tendência progressista, que está embasada numa teoria do conhecimento de Paulo Freire. Então, com uma percepção bem diversa daquela que o ensino tem que ser eficiente, ou tem que simplesmente, os alunos simplesmente deverão reproduzir os conhecimentos repassados pelos professores. Então, aqui se tem uma relação mais horizontal, onde os professores, o aluno, os alunos e alunas, e o conhecimento, estarão problematizando essas situações de ensino-aprendizagem, porque a educação, ela tem como objetivo promover a elevação do nível de consciência dos alunos, dos professores, com vistas a uma transformação social. O entendimento do que é a função social aqui, da escola e dos conteúdos também. Então, na proposta, ou na pedagogia do Paulo Freire, o ensino parte de temas geradores, e a realidade, os conteúdos da escola, são, como eu disse, problematizados. Então, se visa, claro, trabalhar com o currículo da escola, mas sempre buscando essa relação, com os saberes dos educandos, e também não desvinculando o saber institucional, curricular, da realidade mais ampla da sociedade. E nós temos também uma leitura dessas teorias do conhecimento, que se expressam na prática docente, do autor Becker, que ele vai dizer que existem algumas formas de representação do que é ensinar e aprender, que ele chamou de pedagogia diretiva, pedagogia não diretiva, e pedagogia relacional. Essas pedagogias revelam uma forma de pensar o ensino, onde os polos, vamos dizer assim, onde o foco do processo de ensino e de aprendizagem, irão modificar-se conforme a base epistemológica, conforme a teoria de conhecimento que o professor acredite, ou que a escola acredite. Então, na pedagogia diretiva, nós temos aqui, e vocês irão já estar observando, que se refere à pedagogia tradicional, ou à tendência tradicional, onde o professor fala e o aluno escuta para recepcionar esse conhecimento. Então, o professor acredita nessa pedagogia diretiva que a forma de trabalho que ele necessita realizar é focada totalmente na transmissão ao aluno do conhecimento. Porque esse aluno, a concepção de aluno, é vista como uma folha de papel em branco. Então, somente o professor é que poderá transmitir esse conhecimento. Como se o aluno não tivesse relação com nenhum outro tipo de processo de aprendizado, ou não se relacionasse com outras pessoas em outros contextos. Então, na pedagogia diretiva, o que embasa, o que está na base dessa concepção do professor, é o empirismo. Então, aqui impera a reprodução do silêncio, da desigualdade, da heteronomia. Ou seja, não se tem como objetivo o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Que os alunos tenham a possibilidade de escolhas, que eles consigam fazer as coisas por eles mesmos, claro, com o direcionamento do professor, mas que consigam, de alguma forma, realizar coisas, realizar propostas, que eles também possam opinar, problematizar, pensar a respeito. E não só ficar esperando a direção de fora, ou seja, dos professores. Então, aqui nós vemos que ensino e aprendizagem não são polos complementares. Nem sempre o ensino aqui está com vistas ao aprendizado dos alunos de forma mais ampla. Para Becker, a pedagogia não diretiva, então, é aquela que está centrada no aluno. Então, o professor tem uma função de ser alguém que facilita esse aprendizado. Então, aqui nós vemos, por exemplo, a psicologia de Carl Rogers. Então, temos aí a ideia de que o aluno está no centro. é um conhecimento que já está na consciência do aluno, já está nele, nessa bagagem hereditária que ele traz. E é uma questão, então, de que o professor vá facilitando esse processo de aprendizagem para que, de alguma maneira, essa bagagem hereditária aflore. Então, nós temos aí essa concepção a priorista do conhecimento, que está a priori, antes. Está na bagagem genética dos alunos. Então, aqui é aquela ideia do saber de nascença. Então, o aluno já tem o saber de nascença e o professor facilita nesse processo. Então, há um problema muito sério aí nessa pedagogia diretiva, quando nós pensamos que pode-se cair no laissez-faire, ou seja, deixa estar para ver como é que fica na prática do professor, né? Então, se nós temos na pedagogia tradicional, que é chamada pedagogia diretiva pelo autor Becker, como um polo centrado muito no professor e também na questão muito rígida de um planejamento para transmitir um conhecimento, algo que vem de fora dos alunos, aqui nós temos um polo já mais focado nos alunos, né? Não há essa rigidez. então, quer dizer, cai-se nos extremos, vamos dizer assim, né? Então, o professor renuncia essa interferência de estar realizando essa interferência no processo de ensino-aprendizagem, porque não se tem, como eu disse, essa rigidez tão grande na questão do planejamento, no acompanhamento desses alunos, então, pode-se deixar aí muitas lacunas nesse processo de aprendizado. Então, o Becker, ele nos coloca também sobre uma pedagogia relacional, que é uma pedagogia que tem como base teórica epistemológica, ou seja, a concepção de conhecimento voltada a alguns teóricos como Piaget, Vigodski, Paulo Freire. Então, aqui, o ensino, ele se dará com a participação de todos. Então, o planejamento, os conteúdos, os materiais, a própria avaliação, ela é sempre problematizada, sempre pensando também em agregar os saberes das crianças, entendendo em que estágio essas crianças, esses adolescentes estão, em relação à compreensão dos conteúdos. Então, aqui, nós temos, como eu disse, a base teórica, epistemológica de Piaget, que vê o conhecimento como uma construção no qual as crianças, os adolescentes, estão em estágios diferentes, em termos de estruturas mentais, e que o ensino tem, como foco, alguns desafios na aprendizagem que promovem a assimilação e a acomodação de novos conhecimentos. também não podemos esquecer da teoria de Vygotsky, que nos traz a questão do conhecimento real e conhecimento potencial, onde o conhecimento real é aquilo que os nossos alunos já sabem, já compreendem, já realizam sozinhos. E o conhecimento potencial é aquilo que eles precisam ainda da ajuda de outras pessoas para avançar em termos de aprendizado. Então, nessa pedagogia relacional, se supera essa disciplina policialesca e se constrói uma disciplina intelectual. Então, todos discutem as regras de convivência, o professor não é aquele que fica vendo exatamente onde o aluno não sabe para reprimi-lo, mas sim, esse acompanhamento da avaliação se dá de uma outra maneira, serve para nós visualizarmos onde temos que melhorar a nossa prática docente para que o aluno possa acompanhar e avançar. Então, é uma outra perspectiva de prática pedagógica, de planejamento e de avaliação desse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu gostaria de encerrar a nossa aula pensando um pouco sobre o que é ensinar na nossa atualidade. Então, para isso, eu trouxe um excerto do texto de Gadotti que diz o seguinte, ser professor hoje é viver intensamente o tempo com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Então, aqui nós vemos o seguinte, que a educação hoje, ela tem que estar preocupada em fazer uma leitura analítica e crítica da realidade, no sentido de que muitas informações são recebidas pelos nossos alunos e por nós mesmos. E essas informações, elas são, de fato, conhecimento, elas têm uma base científica real, então, isso tem que ser discutido, problematizado com os nossos alunos, para que nós possamos saber escolher os textos, as informações, saber transformar também em conhecimento, sempre problematizando com o currículo escolar e também com a realidade mais ampla na qual vivemos. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos em outras ações do nosso curso de Pedagogia à Distância da Unicentro. Legenda Adriana Zanotto